Asatoma, Asat Gamaya, Tamasoma, Jyotir Gamaya, Mrityorma, Mritan Gamaya, Oha. Namaste! Vamos lá pessoal, Jyotir Namaste, número 49, 49, Makararashi, normalmente traduzido como Capricórnio, mas na versão sânscrita, a melhor palavra para traduzir Makararashi deveria ser crocodilo, algo próximo disso. O signo de Makara, o Rashi, o campo de Makara, ele também é duas partes, uma parte aquática e uma parte terrestre. A gente vai chegar lá. Bom, então, em termos práticos, uma coisa que a gente está fazendo com todos os Rashes, com todos os signos, é a parte do período do ano. Esse signo de Makararashi, ele a princípio, na versão sideral, vai de 14 de janeiro, no geral, até 12 de fevereiro, e não 22 de dezembro, como é na tropical. Ele, por ser par, número 10, ele está dentro do grupo feminino, mas a gente já vai fazer algumas considerações sobre isso. Ele, como está com o conjunto de 1, 4, 7, 10, ele é agitado, Tchala, ele é pelo elemento de terra, Pritvi, estabilidade. É o último signo desse elemento e uma palavra muito boa para Sagitário, por mais esquisito que isso seja, é alcançar aquilo que é dhármico, promover o dhármico. Bom, o signo regente de Capricórnio, de Makarar, de Crocodilo, é Saturno. Por alguma razão esquisita, que eu ainda não sei muito bem explicar porquê, o Capricórnio é mais masculino do que o Aquário. O signo de, o astro de Saturno é metido como sem sexo definido, ele e Mercúrio. E as características de Capricórnio são muito mais para fora, são muito mais iãs, são muito mais masculinas do que o de Aquário. Mas por que disso eu exatamente não sei, talvez seja um ponto de inflexão do zodíaco. Então é metido como feminino, mas, na minha percepção, é um feminino bastante ativo, quente, ambicioso, etc. É agitado no sentido de procurar fazer com que as coisas aconteçam, e não ficar esperando que elas aconteçam em um certo grau. Mas como ele está dentro de um signo de terra, dentro de uma tríade de estabilidade, ele é como um crocodilo, que fica na beira do lavo, esperando. Aí quando o bicho vai ali, ou seja, o elemento de terra está ali, ele fica, vai devagarzinho, e quando ele ataca, ele ataca de uma vez só, e não dá, digamos, mole para ninguém. Então essa é mais ou menos a junção do atributo de agitado dentro de um signo de terra. Ele não fica toda hora saltitando e fazendo um monte de coisa, como um ariano, entre aspas, correndo para o mar, etc. O trabalho do capricorniano é um trabalho muito mais ponderado e calculado, e na hora que parte, sai, digamos assim, sem ter muita consideração com muita coisa. Palavras importantes do signo de capricórnio. Trabalho, responsabilidade, julgamento, comprometimento, humildade, serviço ao dever, aí seria duty, e também essa questão da ideia do Dharma. Saturno é Dharma Raja, é o regente do Dharma. As pessoas, assim, pelo menos dentro da versão védica, tem muita gente que acha o Saturno um astro muito sujo, tá mágico, etc. Mas o Saturno, ele faz o papel onde é necessário fazer, independente se é ficar, digamos assim, regiando um país ou limpando latrina, o Saturno traz muito forte dentro de si esse sentimento de que deve ser feito. Não porque alguém está mandando, não porque é necessário, mas porque dentro dele é um sentimento de dever mesmo, é um sentimento genuíno de que é necessário fazer. Em termos corporais, o rosto das pessoas com ascendente, o corpo, etc., com as pessoas com ascendente em capricórnio, uma cara, tende a ser com essa parte da face aqui marcante. Os olhos profundos, meio amarronzados, essa parte mais próxima do olho. Nas vezes relativamente mais longos, um pouco curvados também. Se vocês querem pegar uma imagem desse capricórnio, é aquele filme do cara jogando xadrez com a morte. E aqui no personagem da morte é tipo a expressão do capricórnio. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas normalmente ele vai ser associado principalmente aos joelhos, mas há articulações como um todo, que traz esse aspecto da humildade, de poder se curvar e saber que tem uma força maior acima de si. Também é muito importante em termos de, quando a pessoa tem muito problema de dente, olhar na parte do Saturno. Então, por exemplo, dentistas vão ser pessoas que vão ter uma propensão a ter um capricórnio forte, etc. Se principalmente se cair na casa 6. E questões ósseas também, junto com o Sol. que a gente olha no mapa, se a pessoa tem, digamos, osteoporose, se a pessoa tem problema. A parte do Sol é mais a parte medulada do que a parte fossa como um todo. E a pessoa de uma cara vai ter uma tendência a ser um pouco mais... Ele é corpulento, porque ele, digamos assim, tem terra, e a terra gera um corpo corpulento. Mas, com as articulações aparecendo, os dedos tendem a ser finos. Assim, eles são proporcionalmente longilinhos. Eles não são muito gordinhos. Eu falo que cai água pela mão. Quando vai fazer o aviação, o olho cai. Bom, é... E tem cara de juiz. Vamos chegar aqui a partir das considerações mais psicológicas. Os capricornianos tendem a ter uma noção muito forte de economia, porque, em todo, era fazer com que haja poupança. Em Virgem, era trabalhar para que aquilo dali pudesse pagar as contas. Em Capricórnio, é que aquilo vire um monumento, vire uma pirâmide, vire uma coisa que vai marcar, assim. Porque ele governa, em um certo sentido, a casa 10, que é a casa do karma. A ideia de marcar a existência de uma maneira calçada da fama. Então, prático. A reasonable, eu traduzi como razoabilista. Capricorniano sempre pergunta se aquilo dali faz sentido diante da razão. Ele procura ser uma pessoa que usa muito a razão para julgar as coisas. Procura não ser rápido em fazer as coisas, procura ser muito prudente com cada uma das decisões. É muito pragmático nas suas colocações. Isso tem que ser feito disso por conta daquilo. Tende a ser muito teimoso em relação à sua própria posição. Capricorniano, uma cara, ele também representa o Yogi e na versão ocidental, é a cabra que sobe o mais alto dos morros, que só ela consegue subir. Duro, severo, tradicionalista, legalidade, justiça. Então, o Capricorniano, no geral, é que vai dar os juízes de a Suprema Corte, etc. Pessoas que não têm muito medo de tomar decisões, digamos assim, impactantes, porque o sentimento de justiça dentro deles é muito forte. Renúncia também, no sentido de aprender que a conquista material só tem valor a serviço de um algo maior. Então, podem ser muito ambiciosos materialmente, têm esse aspecto da autodisciplina e não da disciplina externa imposta, mas do autocompromisso. Tendem a ser muito seletivas, amizades. Não são pessoas de muitos amigos e normalmente nem estão muito interessadas a isso, normalmente estão mais interessadas a trabalhar. Tendem a ser de criar fortalezas emocionais para não se expor. O oposto do Capricórnio, de uma cara, é o câncer, que é bem mais emocionalmente sensível. O extremo da sensibilidade emocional. E aí, apatia, baixa autoestima e bandidos é o que a gente vai falar agora no estado mais sátrico, arraigásico e tamás. Então, no estado mais sátrico, o Capricórnio tem muita característica do sentimento de justiça, a capacidade de renúncia em relação aos aspectos materiais. O conceito de Dharma, ele é de fato Dharma Aradha. As pessoas procuram o Capricorniano clamando por justiça porque sentem nele uma característica muito importante de razoabilidade e de prudência. Então, essas características são características que eu fiz num estado mais sátrico. Num estado mais rajásico, uma imagem que me apareceu interessante é daquele Edward Mondes de Zora. Ele é super um Capricórnio num estado rajásico, com dificuldades emocionais e tal. Então, no estado rajásico, essa característica de procurar ficar muito... aparecer uma pessoa muito forte, ambição material, questão mais do teimoso, severo, prático, tradicionalista também. Esses aspectos aparecem muito quando o Capricórnio, uma cara, está rajásico. Ele quer fazer com que o sentimento de verdade dele seja imposto aos outros. E não só quando as outras pessoas vêm buscar dele. Então, ele transforma a legalidade e a justiça em dureza, severidade, não compaixão, etc. Num estado mais tamásico, os capricornianos, eles se tornam pessoas extremamente tamásicas. Nossa! Porque o Saturno é um astro tamásico também. A gente se torna pessoas com bandidos que rompem qualquer ideia de lei. Se caracteriza por baixo a autoestima, muita apatia, porque aí o signo de Capricórnio fica estagnado, fica bem lento, fica bem empantanado ali. Não fica obeso, porque é difícil. assim, o metabolismo do da pessoa que nasce em Capricórnio é um metabolismo normalmente que está conseguindo dar conta das coisas, porque tem um certo grau de fogo. Tem gente que considera que o Capricórnio, Capricórnio, ele é assim, luz de terra, o mais pita, o touro mais cafa e o virgem mais vato, mas nem todo mundo considera isso, tá? Então, são pessoas que ficam muito duras na lei e na tradição e nos costumes e não aceitam nenhuma mudança, forçam para que o status quo seja mantido. No estado tamásico, um Capricorniano, uma cara, é capaz de destruir tudo e a todos para manter o seu poder, a sua posição de destaque e a sua capacidade de comando, que é uma coisa que o signo de uma cara também está muito relacionado por isso, que dá muito presidente de empresa, pessoas que têm essa capacidade de liderança, onde o peso da responsabilidade dentro do coração parece ser algo válido para ser buscado e também para ser exercido. Bom, então, essas são algumas características do Makararashi, a gente daqui a pouco vai falar das três nakshatras dentro dessa, começando pelo Tarashada e depois indo para o Shravana e depois indo para uma outra que eu esqueci o nome agora, mas daqui a pouco vou lembrar quando tiver tentando para o próximo. E o signo de Capricórnio é um dos artes que tem as nakshatras mais porretas porque tem muita potência. O astro de Capricórnio não representa teoricamente o meio do céu ou a hora que o sol está brilhando mais, a hora que os planetas têm relativamente mais força para impactar a vida material. Por isso que ele governa o topo do elemento da matéria. de uma forma onde ele consegue tanto poupar, ele consegue tanto trabalhar como touro e virgem, mas ele também consegue marcar a existência de uma maneira definitiva. Hollywood, Oscar, etc. Então vamos lá para as nakshatras de Makara. Namastê. Repare-se para o incrível mundo do Diotis. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê. Namastê.